E aí, meninas, olha eu aqui de novo, vim rapidinho aqui gravar esse vídeo, mostrar pra vocês esse ponto baixo relevo, que tão me pedindo, perguntando bastante nos comentários, então eu tô fazendo um sapatinho aqui na cor lilás, e como ela é uma cor que favorece, eu vim aqui mostrar pra vocês. Caso vocês gostem desse lilás, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, é o 6399, tô usando a agulha 1,75, e esse ponto baixo relevo é o que eu faço e estou fazendo nos meus sapatinhos, mostrei no vídeo, então assim, tem uns vídeos que tá com dificuldade, tem gente que tá tendo dificuldade, tá me chamando no privado, perguntando como que é esse ponto baixo relevo, então aqui hoje eu vim mostrar rapidinho pra vocês, tá? Essa é a minha solinha, tá? De 9cm, aqui tá a carreira de ponto baixo, caso você não passe a carreira de ponto baixo e sim só de ponto alto, não tem problema, é a mesma coisa que você vai fazer. Então vamos lá, eu vou tentar puxar o zoom aqui, é, você vai puxar aqui depois que você fechou o sapatinho, você puxa a linha, certo? Tá vendo que fica uma laçadinha aqui, né? Essa laçadinha depois. Então você vai introduzir a agulha de cima para baixo, nessa laçadinha, ó, nessa laçadinha, você vai, aqui ó, enganchar essa linha aqui e puxar ela pra cima. Vai enganchar e puxar ela pra cima, certo? Aí você puxa ela pra cima, ajeita, ó, ela ficou pra cima. Então aí quando você for fazer o ponto alto relevo, vai ficar assim, tá vendo? Aqui no próximo ponto. Então você vai introduzir a agulha assim, tudo de cima pra baixo, né? Falei errado. Você vai introduzir aqui, vai vir aqui na próxima casinha, vai introduzir a agulha aqui, vai dar a laçada, puxar aqui, ó, tá vendo? E vai puxar aqui. Só que, detalhe, meninas, perdão, eu esqueci de uma coisa. Depois que você puxou aqui, ela, você vai fazer uma correntinha. Perdão, viu? Eu esqueci desse detalhe. Você vai fazer uma correntinha, depois que você vai introduzir aqui, e vai vir aqui nesse próximo, e vai fazer isso aqui, ó. Aí você puxa aqui, dá a laçada, faz o ponto baixo normal. Aí você introduz aqui de novo, ó, tá vendo como que é na laçadinha aqui, ó? Ó, aqui no próximo, puxa aqui, ó. E puxa aqui. Introduz aqui de novo, vem no próximo aqui, introduz aqui, e passa aqui. Vem no próximo, introduz, vem aqui, e passa aqui. Esse aqui é o ponto baixo relevo que eu falo no vídeo, tá? Tem gente que pergunta se eu pego a laçadinha só uma laçadinha ou não. É as duas laçadinhas. Aqui, ó, não é só a laçadinha daqui, não. É as duas assim. Caso você queira, caso você queira fazer o outro sapatinho, é, fala ponto alto relevo, é, acho que é assim que chama. Ponto alto relevo, meio ponto alto relevo. É do mesmo jeito, se fosse ponto alto, você ia dar laçada na agulha, ia introduzir aqui, e ia fazer o ponto alto. Se fosse ponto alto, tá? Aí, se você viesse aqui, ia fazer isso aqui. Mas eu tô trabalhando com ponto baixo, certo? Não sei se nem se mudou pra mostrar. É que eu vou fechar aqui minha carreira dessa daqui, e vou voltar pra mostrar pra vocês aonde eu fecho esse ponto baixo relevo, tá, meninas? Prontinho aqui, ó, tô chegando aqui no final, certo? Então, aqui, ó, tô chegando aqui já, no finalzinho. Vou fazer o ponto relevo. Ó, esse é o último. Tá aqui, ó, tô pegando em cima daqui da... Tá vendo? E aí, eu vou fechar ele aqui, ó, dentro daquela correntinha que fizemos. A correntinha tá aqui. Eu vou fechar aqui dentro, com um ponto baixíssimo. Né? Assim. Aí, você vai ter que contar aqui, pra ver se você fez e deu 70. Aqui, ó, você já vai contar aqui, ó, como se fosse um. Aí, você vem aqui, dois, três, quatro, e conta tudo. Tem que ter 70. Então, aqui, eu já vou mostrar alguns pontos também que eu já utilizo, né? Vou dar aqui, vou fazer as três correntinhas, só pra iniciar. O ponto alto alongado que eu utilizo nos fechos. É laçada aqui na agulha, você vai introduzir lá onde você estiver fazendo, na correntinha, né, dos fechos. Vai dar uma laçada, aí puxar a linha, né? Aí, você vai introduzir a agulha aqui, vai puxar um. Vai puxar aqui, dois. E vai puxar três. Esse é o ponto alto alongado. Mais uma vez. Laçada aqui na agulha. Introduz na correntinha, quando você estiver fazendo. Puxa. Laçada na agulha. Puxa um. Puxa dois. E puxa aqui, três. Tá vendo? Esse é o ponto alto alongado, que faz. Ó, mais uma vez. Puxa uma. Duas. Três. Certo, meninas? Esse é o ponto alto alongado. E o ponto alto? Meio ponto alto é laçada na agulha. Introduz a agulha. Puxa aqui. E você ficou três perninhas, você vai dar uma laçada e vai puxar os três. Esse é o meio ponto alto. Laçada aqui na agulha. Introduz. Vai ficar três perninhas. E você puxa os três. Certo? Esses são os pontos básicos que utiliza. O ponto baixo, que é... Passa aqui, puxa aqui e vem aqui. Esse é o ponto baixo. Né? Comum. Tá? E agora, eu vou fazer aqui, ó. Vou subir três correntinhas. Vou mostrar a diminuição com mais calma pra você. Seria as três correntinhas. Laçada na agulha. Introduz aqui. Ficou as três aqui. Você vai puxar aqui. Vai ficar duas. Outra laçada. Vai no próximo. Puxa aqui. E puxa aqui. Tá vendo? Vai ficar três perninhas. Você vai puxar as três aqui. Às vezes, o foco sai um pouquinho. Nós vamos fazer mais uma diminuição. Laçada aqui na agulha. Introduz aqui. Puxa. Outra aqui. Laçada aqui na agulha. Puxa aqui. Entra aqui. Puxa. Mais uma aqui. Fica três. Introduz lá. Puxa aqui. Essa é a diminuição. Tá? Às vezes, em alguns sapatinhos, eu fiz a diminuição de três. Então, eu vou mostrar aqui também, ó. Vai ser laçada na agulha. Pega aqui. Empuxa aqui. Né? O dois. Laçada na agulha. Puxa aqui. Tira aqui. Vai ficar aqui. Mais um. Laçada aqui na agulha. Puxa aqui. Aí, ficou quatro perninhas. Você vai introduzir, vai puxar e deixar assim. Essa é aquela diminuição que eu fiz com as três pernas. Que eu fiz na botinha. Certo, meninas? Então, sempre quando você for... É... Igual aqui. Eu fechei na... Na... Na correntinha. Eu fechei com ponto baixíssimo. Quando você estiver fechando a carreira, sempre você vai contar aqui. Um, dois, três. E fechar aqui dentro, quando você for fechar o ponto. Entendeu? Vai ser o fechão com ponto baixíssimo. Bom, meninas. É isso. Eu vim aqui dar uma dica de alguns pontos. Que às vezes as pessoas me perguntam. Tá? Espero que tenha ajudado vocês. E vocês possam ter entendido isso aqui. Que é só uma explicaçãozinha básica. Do jeito que eu faço. Do jeito que eu falo. Às vezes me embanando todo no nome dos pontos. Que eu não sou nenhuma profissional. Não tenho nenhum... É... Profissional, não. Não tenho nenhuma faculdade de crochê. Assim como vocês. Eu também aprendo. E procuro sempre estar procurando aprender o nome desses pontos. Mas não consigo decorar. Chega na hora me embanando a tudo. Então, espero que com esse vídeo vocês assistam. Memorize qual seja o ponto. Para na hora que eu estiver fazendo o vídeo. Você já conseguir lembrar de como ele é feito. Bom, meninas. É por hoje essa dica. E vem vídeo por aí. Vem vídeo aí novos para vocês. Beijos. Até mais.